Resumo da novela, Chamas da Vida, de 2 de agosto de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chamas da Vida, terça-feira, 2 de agosto de 2022. Miguel manda Andressa se segurar firme no carro. Ele diz que vai tentar puxar o freio de mão. O carro derrapa e bate. Miguel e Andressa ficam inconscientes. Tomás diz para Guga que ele devia ter avisado que Vilma estava no hospital. Andressa recobra a consciência e liga para a polícia. Miguel é resgatado pelos paramédicos. Beatriz diz para Tomás tocar a vida dele e sair do rastro de Vilma. Tomás não entende a preocupação de Beatriz. Guga e Beatriz dizem que sabem que ele está saindo com Ivonete. Vilma volta para casa. Xavier liga para Vilma e diz que o serviço está feito. Vilma desliga o telefone e fica triste. Beatriz pergunta quem era. Ela diz que era coisa do trabalho. Vilma diz que vai trocar o nome da fábrica. Beatriz nota que Vilma está muito confiante em voltar para a fábrica. Pedro pergunta para Mercedes o que ela quer. Ela finge que está ofendida. Pedro diz que não quer que ela se aproxime de Vivi e Rafa. Mercedes percebe que Pedro já sabe do plano dela. Andressa liga para Carolina e conta do acidente de carro. Carolina avisa para Arlete que Miguel está internado em estado grave. Carolina vai para o hospital. Tchau. 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 Obrigado.